O primeiro ataque à base de policiamento foi no dia 13 de setembro. Segundo o comando da Polícia Militar, a PM não atuava na base há mais de um ano e o local se tornou uma espécie de cracolândia. Esse é o segundo ataque à base comunitária no bairro Caladinho, zona sul de Porto Velho, em menos de três meses. A Polícia Militar tem informações que três pessoas jogaram um líquido inflamável e depois atearam fogo. Os bombeiros foram chamados e logo chegaram ao local. Mesmo assim, quase tudo foi queimado. Apenas uma sala e dois banheiros ficaram intactos. A unidade de policiamento já estava quase pronta devido à reforma que foi realizada nos últimos meses. Pinturas e acabamentos já estavam prontos. A previsão para a inauguração era para o fim deste mês. Mas devido ao último ocorrido do fim de semana, a estrutura foi abalada. Os vidros estouraram e ficaram assim. O forro derreteu com a alta temperatura. Botaram as portas, os fridos, pintaram. Para o próximo mês já, na goraja. Ajudaram para não ficar sempre limpinho, para os pessoal não tomarem de conta que estavam usando muita droga aqui dentro. Dona Liduína, moradora do bairro, lamenta a situação. Sem polícia ficou mais difícil para a gente. Os bandidos aí vão aumentar mais. O comando da polícia militar deve voltar a se reunir com a prefeitura para definir o que pode ser feito para voltar a ocupar a base comunitária e trazer mais segurança à população. E aí